Hoje eu voltei porque senti saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho Esquecer que vivo sozinho Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar Esta noite eu preciso te amar Hoje eu voltei porque senti saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho Esquecer que vivo sozinho Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar 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 Esta noite eu preciso te amar